O fato de banho usado por Mari da Dinamarca marca a tendência deste verão. Depois de ter desempenhado um papel impecável na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Mari Donaldson, rainha consorte da Dinamarca e esposa do rei Frederico X, decidiu dar uma escapadela à Itália para umas curtas férias à beira-mar. Considerada pela comunicação social, a realeza que melhor soube cumprir os protocolos e exigências de moda, nestes Jogos Olímpicos de Paris 2024, Mari Donaldson, com o seu macacão vermelho da Max Mara, impressionou de elegância a homenagear perfeitamente a nação que a adotou. Depois de cumprir o protocolo oficial da abertura dos Jogos Olímpicos, Mari, rainha consorte da Dinamarca, eclipsou-se num voo que a levou para um local paradisíaco, na Sardenha, Itália, vestindo roupas que vão marcar a tendência deste verão entre as mulheres maduras. Com uma aparência muito mais natural que nos eventos olímpicos, Mari Donaldson, de 52 anos, foi fotografada pelos paparazzi, aproveitando o sol do Mediterrâneo, e exibindo um magnífico fato de banho da Zimmermann, modelo de B, estampado com desenhos glamourosos, alças e um decote usado. O fato de banho com que a australiana se bronziou na Itália, fazendo as delícias dos fãs da casa real dinamarquesa, encantou principalmente pelos padrões multicolores no estilo beau, que além de projetar uma imagem jovial, são perfeitos para estilizar a figura. A bela e elegante rainha da moda completou o look da praia com um elegante chapéu assinado de borrão o tono. Por fim, vale a pena referir que a aposta de verão da soberana não estaria completa se não fosse a sua bela pulseira de diamantes modelo glória, com a qual já tinha sido fotografada em diversas ocasiões. Frederico X também foi fotografada na Dari, neste dia 22 de julho, na Sardenha, mostrando as duas tatuagens que tem no corpo. Um tubarão na perna direita, que é o distintivo do corpo de elite dos homens rãs da marinha dinamarquesa, bem como outra no ombro direito, que por sua vez, refere-se ao apelido de Pingu, que lhe foi dado depois de ter terminado a sua formação para se tornar um homem rã, especifica a empresa inglesa. Obrigada por ter assistido ao vídeo, se gostam não se esqueça de meter like, comentar e subscrever o canal. Um abraço, até à próxima.